O Fernando Velho parceiro Olha aqui Pra quem não sabe, o Fernando Meirelles O Fernando Meirelles é o cara que fez Alguns filminhos Um filme que tá na lista de muitos Atores e diretores gringos É um filme que foi citado No último Oscar, você viu? Sério? Eu não vi no último Oscar O Cidade de Deus foi citado como uma referência Cinematográfica mundial E muitos outros Jardineiro fiel Esses dois papas que ele fez agora Antônio Hopkins Você dirigiu Antônio Hopkins E alguns atores que ele Enfim, já trabalharam Sai sobre a cegueira E é esse cara que fazia o câmera E tinha as ideias junto com você Aí o Fernando me chama e fala assim Cara, é o seguinte, a TV Cultura me chamou Um negócio aqui muito estranho O que que é? Elas querem fazer uma série infantil Pra concorrer com a Xuxa Só que é um negócio com conteúdo pedagógico Nós vamos ter que falar de lateralidade De coisas complexas numa linguagem E eu vi aí os seus caderninhos Cheio de ideia E você não quer entrar na galera Que vai criar o projeto? Eu falei, vamos E aí eu fui pra TV Cultura Foi a minha Foi quando eu consegui me libertar do Varela Olha que coisa E aí surge o Rá-Tim-Bum E o Professor Tibúcio O Cal Hambúrguer tava Não, o Cal é depois As pessoas confundem O Castelo vem cinco anos depois O Castelo vem cinco anos depois do Rá-Tim-Bum O Rá-Tim-Bum é o projeto que É muito radical Porque ele não tem um apresentador fixo Ele tem uma série de quadros que são não lineares Cada dia ele começa de um jeito Tem senta que lá vem história E tem Professor Tibúcio E tem, enfim, animação Enfim, é uma viagem O Rá-Tim-Bum é uma viagem não linear Tá, mas ele te falou do projeto e você Ele me falou do projeto Você criou o Tibúcio ou veio de uma demanda? Não, então Eu ajudei a criar o projeto junto com uma Ah, o projeto? Não só o seu quadro? Não, o projeto Eu lembro que a gente chegou lá no dia dois de janeiro Por que especificamente? Porque tinha que botar o programa no ar E a gente combinou, fechou no final do ano E dois de janeiro estávamos lá pra trabalhar O Fernando, Paulo Morelli Flávio Del Carlo Grande animador E Flávio de Souza, o roteirista E aí a gente começamos a criar do zero E aqui tá os conteúdos pedagógicos Você tem que falar disso, tem que falar daquilo Aí começou a criar os personagens Começou a criar... As historinhas Eu comecei a dirigir Coisa que eu queria muito É, queria me dedicar A dirigir Todas aquelas coisas do Keaton Daquela coisa Edição Comecei a dirigir Curtir, dirigir ator e tal E quando coisa tava chegando no final O Fernando falou Cara Você não vai aparecer no programa Inventa um personagem Até então você não tinha criado? Não, não Inventa Você tava tão envolvido no projeto Eu tava mergulhado Entendi Só que eu falei Cara, não vai dar tempo Ele falou Inventa uma merda Entendeu? E aí eu fiquei muito angustiado E pensei Como que eu posso Um quadro Que não vai dar trabalho De edição Que não vai precisar De eu me relacionar Com muitas câmeras Com muita complexidade E aí o Tiburcio nasce Desse parto Dessa dificuldade de recurso Eu falo Câmera fixa Ah, e eu fiquei só com a bucha Porque os roteiristas foram pegando Os objetivos pedagógicos Os mais fáceis Sim Foram fazer o roteiro Ficaram só os objetivos pedagógicos Do que o Tiburcio, por exemplo Lateralidade Direita Esquerda Macio Áspero Sabe? Quem nasceu primeiro O ovo ou a galinha Sim Umas coisas muito complexas Aí que eu falei Porra, já que é complexo E é pra ser didático Professor Professor E aí surge o professor E aí obviamente o Gardim Que é um figurinista Fudido A gente começa É parte importantíssima Do personagem Começamos a desenhar o personagem Aí tem uma máquina de efeito Que a gente queria usar Que é o ADO Que é Digital Opticas Effects A gente Eu comprimi a minha figura 30% O Tiburcio é mais gordinho Mais baixinho E enfim Aí começamos a brincar Com esse E tudo chroma key E tudo dirigido pelo Meirelles ou não? Não Eu fiz isso Eu e um cara chamado Arcângelo Melo Que era um diretor da TV Cultura Caramba E eu fiz a direção Com ele E enfim E aí Puta E quando surgiu E assim E ele fala E assim Não dava mais pra contratar ator em Mirim Eu já tinha dirigido muito Crianças Eu sabia que nem ia dar tempo Então vamos criar uma classe virtual Olá classe Olá professor Tiburcio E essas vozes foram feitas pelo Zé Rodrigues Que é um gênio Nossa Olá classe Olá professor Tiburcio Eles fizeram isso na Voz do Brasil Que era a produtora Mais fodida de publicidade Daquela época Junto com o pessoal do Joelho de Porco Enfim Olha o pessoal que você estava junto Foi bem divertido fazer o Tiburcio E fazer todo o processo Edição Sonorização Ir lá gravar a voz com eles Com essa galerinha aí Do Zé Rodrigues E aí foi meio batismo assim De diretor mesmo De ver um produto pronto E de criança Que é o público mais Deu certo logo de cara Mais casca grossa Demorou um tempo Deu certo logo de cara Mas te fizemos muito Que a gente chama de piloto Muito teste A cultura muito cuidadosa com isso De ver como que as crianças iam reagir Os professores O Tiburcio quase foi degolado Na última hora Porque ele era muito agressivo E que as crianças iam ter medo dele Eu preciso dar um Um pequeno Mas não era eu Esses eram grupos do Orkut Eu tinha medo do professor Tiburcio Eu assistia E o meu irmão Meu irmão era quatro anos mais novo que eu Ele entrava na sala Ele ficava apavorado Ele gritava de chorar E aí tinha vezes Estava me enchendo o saco E eu queria pegar no pé dele Eu segurava ele na frente da televisão E ele gritava Você vai ter que ver Você torturou ele Você torturou o seu irmão Torturei E pode falar pra ele Que foi de propósito Porque É? Não, porque assim A criança Ela gosta de sentir medo Claro Pega os filmes do Disney É E aí As pedagogas lá O pessoal que queria cortar o Tiburcio O pessoal do conselho O Fernando que segurava essa bucha O Fernando era o diretor-geral E eu ainda tava lá editando Fazendo um monte de coisa O Fernando falou Cara, é o seguinte Essa semana vai ter o tribunal do Tiburcio Ele vai rodar Caramba Se você não for lá defender, cara Ele vai rodar Aí eu fui lá O que que eu fiz? Levei um monte de DVD Não sei se era DVD ou fita Dos do Disney Dos desenhos da Disney Entendeu? Bambi Aquela cena da mãe Sangrando na neve Você lembra dessa cena? Branca de neve Você quer coisa mais assustadora Que Branca de neve? Pinóquio Pinóquio é bizarro Pinóquio era um desenho depressivo Pinóquio é Povôzinha Não, é craqueiro Total Aqueles caras que eles começam a fumar Nasce uma orelha de burro Um rabo Pinóquio é violento Caralho Mostrei Eu falei O que que isso conta aqui? Isso aqui é Disney Criança faz parte Aí tive que desenrolar, né? Isso faz parte da catarse A criança precisa viver essa emoção Enfim E é mesmo Falei de verdade E aí o Tiburcio foi salvo Nos últimos É Foi Foi quase no suar do gongo mesmo E foi um personagem Enfim Muito Central na minha vida Foi um personagem Que aliás é o personagem Que até hoje É incrível Todo dia Assim Tem alguém que vem Falar comigo Do Tiburcio Todo dia Todo dia Tem alguém que fala Você viu quanto é importante Esse conteúdo infantil Isso é 90 Então nós estamos falando aí de 90? Isso é 90 São 30 anos Então nós estamos falando aí de